Certo, ó, se eu tirar, apaga. Se eu voltar, bem fraquinho. Galerinha, vamos lá, ergam suas batatas! Eeeeeee! É a batata do Toy Story, isso aqui, tá ótimo! Galera, na experiência de hoje, a gente vai fazer uma pilha usando batata. Pra isso, a gente vai precisar, ali, dois fios, uma moeda de 5 centavos, porque ela é de cobre, tá? Ou qualquer pedaço de cobre, o próprio fio é de cobre, mas a gente vai usar alguma coisa pra ficar mais legal. Ou qualquer coisa de zinco, no caso de usar um clipe de papel. E algum objeto que acenda, né, que ligue com uma única pilha, porque a tensão da batata é pequenininha, né? Então, vamos lá! Pra começar, a gente vai fazer o quê? Abrir buracos na nossa batata. Então, ó, vamos abrir aqui. Ó, e do outro lado. Aqui, a gente vai fazer uma moeda maiorzinha. Agora, ó, enrola, que pega o seu clipe, enrola, e coloca na batata. Assim que tá, ó, pega o zinco, enrola, nega, tá, tá, acabou assim. Tá, certo? Pronto. E aí, mesma ideia. Pega aqui a sua moeda, dobra aqui, ó, fica mais fácil, e coloca aqui. Agora, é só ligar, precisa de uma mãozinha aqui, dá uma mão aí. Filma aí, ó, desce mais. O zinco vai no negativo, e o cobre no positivo. Acendeu? Acendeu. Tá bem fraquinho, mas não é só. Agora, vamos lá. Pô, o que que tá acontecendo aqui, né? Ah, vocês devem ter visto aquela parte com o Eder de anodo, que tá todo, né? Que tem a ponte salida pra você fazer uma pilha. Vocês viram lá a parte da pilha de Daniel. Então, olha só, como é que você vai guardar isso? Cara, eu tenho muita dificuldade em guardar isso daí. Então, você vai tentar que o anodo tá relacionado à oxidação. Como é que eu sei disso? Guarda assim, ó, vogal com vogal. E o catodo relacionado à redução. Por quê? Consoante com consoante. Agora, ó a sacada. Como é que eu sei o que é positivo e o que é negativo? O catodo tem um T aqui. Imagina o T. Nossa, hein? Então, tem o catodo positivo. E aí, você nem precisa de nada, você já sabe que o anodo é negativo. Mas daí, o gatrãozinho não sabe. O senhor, se você quiser aqui, ó, você sabe que o anodo é negativo. No nosso caso aqui, o negativo tá sendo o cobre, né? E o catodo tá sendo o zinco. Pra onde vão os elétrons? Guarda assim, ó. Eles vão em ordem alfabética. Então, os elétrons vão do cobre para o zinco. Do A pro C. Entendeu? Ordem alfabética. Entendeu a ideia? Tudo isso através da ponte salida. Ou o senhor Batata. Como você queira. Nossa, o Wether tá preocupado. Deu pra entender o resuminho, galerinha? Nossa, bem melhor do que o Wether. Eu tenho muito cuidado de guardar isso aqui. Nossa, o Wether falou, falou, falou. Eu entendi, mas... É. Certo. Desculpa, Wether. Não tô falando não do C. Certo, mas... Te amo, Wether. Eu acho que isso aqui é um bom resumo pra vocês. Que dá pra vocês entenderem melhor isso daí. Beleza? Agora, peguem suas batatas e bora fazer. Eu vou pegar minha batata. Galera, o senhor Potato tá aqui bem fraquinho, tá vendo? Então agora, ó, pressa o vinagre aqui. Peraí que tudo gostou. A batata, ela é a ponte salida, né? Então se eu colocar o vinagre aqui pra melhorar a condução, é provável que agora acenda. Deu certo? Deu uma soltadinha, né? O que? Deu uma soltadinha, né? Peraí. Aí, ó, acendeu, tá vendo? Bem fraquinho. Não é? Aí, ó, seu pão... Ó, isso. Obrigado. É, valeu. Ah, então, ó, agora, depois do vinagre, tá acendendo bem fraquinho. Mas tá, aperta uns números aí pra nós, só pra dizer. Tá vendo? Tá. Vai, tá aparecendo no vídeo direito. Mas confia, galera, tá? Tá aí, tá aí. Ó lá, tá aqui, ó, agora apareceu. Certo, ó, se eu tirar, apaga. Se eu voltar, bem fraquinho. Tchau. E aí Obrigado.